Meu amor, que saudade! Roberto, quem é Lígia? Quê? Quem é Lígia, Roberto? Que Lígia? Não, tenta ganhar tempo, Roberto! Quem é Lígia? Eu não... O que que tá acontecendo? Roberto! Eu não te perguntei a fórmula de Bhaskara! Eu tô perguntando quem é Lígia! Eu não sei! Eu não sei! Então joga a Lígia na busca do seu Facebook! Não, peraí, meu amor! Não vai fazer isso agora que você vai achar uma Lígia de 5 mil anos atrás! Não conhecia nenhuma Lígia? Não sabia nem que podia batizar uma criança com o nome de Lígia agora se botar no seu Facebook vai aparecer um monte de Lígia no feed! Não, o que eu estou querendo dizer é que não me comunico com uma Lígia há muitos anos, há muito tempo! Roberto! Tem um jeito mais fácil e menos doloroso de acabar com isso! Qual? É só você responder quem é Lígia! Eu não sei! Você tem certeza que você não sabe, Roberto? Eu não tenho! Não tem certeza? Roberto! Meu Deus, me dá uma dica do que que tu quer! Roberto, você tem um minuto pra chamar a Lígia e ligar pra ela agora aqui na minha frente! Amor, não tem como fazer uma coisa dessa, meu amor! Dá teu jeito! Meu amor, como é que eu vou em um minuto conhecer a Lígia e pegar o telefone dela? 50 segundos! Peraí, não é assim, meu amor! Qualquer coisa passou! Roberto! Calma, peraí, calma! Eu tô calma! Eu sei! São os 46 segundos mais calmos da minha vida que podem ser seguidos os dois anos mais difíceis da sua vida! Meu amor, você tá pedindo uma coisa impossível pra mim Roberto! Tô vendo o Schumacher colocando isso aqui no pé! Eu achei uma Lídia! Lídia! Quem é Lídia, Roberto? Eu sei que é Lídia! Pra mim é uma mentidoso! Liga pra ela agora! Não como ligar? Liga pra ela agora! Roberto! Eu tô falando pra ligar! Eu vou, meu amor! Você tá tentando ganhar tempo, Roberto? Não, eu vou ligar pra ela agora! Então liga! Eu vou ligar agora! Ela tá esperando você ligar, Roberto? Ela tá te esperando? Acho que ela sabe que é você! Vamos ver! Acho bom atender! Alô? Lídia? É ela quem fala? É o Roberto! Que Roberto? Ah! Meu Deus, graças a Deus! Quase, hein? Meu Deus do céu! Não faz isso comigo! Ai, que gracinha! Meu Deus do céu! Vem pra cá! Vamos viver uma série? Vamos ver o que você quiser! Meu amor! Oi! Quem que é Lídia? Ah, não! Lídia eu inventei! Chernobyl? É, onde eu tô me sentindo agora! Meu amor, não sabia nem que existia lista telefônica ainda! É, calma! Minha conta é só mais essas aqui! A gente já ligou pra cento e poucas línguas! Só mais um pouquinho, amor! Mais vinte hoje! Vamos ligar! Tá! Acho que essa vai, hein? Alô! É Lídia? Oi! Quem tá falando daqui é o Roberto! Não conheço nem o Roberto! É o Roberto que tá com uma mulher muito doida obrigando ele a ligar pra toda a lista da telefona! Amor, você tá indo super bem hoje! Tá com sorte! Eu não tenho uma condição psicológica de seguir vivendo esse dia de hoje! Amor, vamos fazer só dezenove que eu botei vinte na cabeça e tô com toque! Vai! Tá!